Pera aí, vai de novo E aí gente, esse é mais um episódio da W Pirata Hoje eu vou sofrer um pouco Vou levar Roboto e depois Peepo Elbo do Turnlock E eu vou fazer... É ele, parece o Turnlock Não Parece sim Tá Passando as câmeras Filma bem moleque Vem 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 Passando os braços O que? Os braços Vai devagarzinho 1 2 3 3 Não termina ainda Me dá uma corre aí E aí gente Lá Luiz Não sabia que... Agora é ele que vai usar a neckbreaker em mim Não, não era neckbreaker É sim Era Sabia Ah, eu... Não é o bagulho que tu vai me girar Ah Não, era o neckbreaker Não, é o que tu vai me girar Tu escolheu Ah Eu não sou que tu vai ter babulho, cara Pode terminar? Pode terminar? acid incredible Bebince